Olha, 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 a gente é famosa aqui Eu realmente não sei pra que eles vão fazer com essas fotos Mostrar pra mãe, oi, tirei a foto com o ocidental Nossa, agora fodeu Fodeu Estamos agora no trem Indo para a Grande Muralha A gente vai ficar numa fazenda Um senhor vai receber a gente A gente vai ficar na fazenda dele E ele vai levar a gente para conhecer a muralha A gente não vai no... Ah, é no ponto principal lá que é mais turístico E talvez a gente tenha que andar um pouco Daí é tudo culpa do Chesco O senhorzinho fala inglês? Não fala inglês, aqui ninguém fala inglês direito, né? A gente acordou às cinco e meia da manhã Então eu estou preparada com meu fone de ouvido E meu chá verde Eu comprei essa canequinha no Starbucks do macaco Porque esse ano é o ano do macaco De acordo porósco com o chinês Vai ser um ano muito legal Olha o look do dia do Chesco Tem um ocidental me seguindo Aqui é a entradinha De onde a gente ficou hospedado Lá em cima A muralha Chegamos aqui Onde a gente vai ficar hospedado É como se fosse a casa de uma família Meio hostel Eu tenho outros turistas chineses aqui E vou mostrar nosso quartinho E aí galera O que você está fazendo? O nosso companheiro Nosso roommate Nosso roommate O que você está fazendo, Sábio? Está preparando um negócio Para colocar no pé Com isso aqui Que esquenta É uma paradinha térmica Que você quebra e coloca embaixo do pé E depois coloca o sapato Porque senão o pé congela Estamos nos preparando Para partir para a caminhada da muralha E eu vou confessar Que eu estou me cagando de medo Porque eu odeio caminhada E são três horas Para ir e voltar Com frio, vento, neve Não só do tipo aventura, sabe? Mas é isso Vamos que vamos Essa lenda aqui A gente vai encontrar um pouco de urso Do lado direito Lobo do lado esquerdo Zoeira A gente vai fazer um passeio De três a quatro horas Subir na muralha Ver os pontos de observação Diz a lenda Que dá para ver até pequeno daqui Vamos ver se é verdade Eu acho que a gente Devia ver uns urso Não vai ser assim, né? Puta que eu Pariu Tá difícil essa subida Aquilo tudo a gente já subiu Consigo nem falar Chegamos aqui em cima Tá ventando muito Nossa, agora fodeu 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 A gente está Literalmente andando Por cima da muralha Em trechos Não restaurados Não estou entendendo O que é Aqui em cima Morrendo de medo Chorando Tremendo Mas olha Os meninos estão felizão Tirar uma foto Dica para você que vai subir Ou descer uma montanha congelada Não venha de Dr. Martins Meu look do dia Consiste em botinhas Timberland Curti Foram aprovadas Um casaco feio por cima E casacos bonitos E quentinhos Só que ficaram por baixo Da Norface Esquentaram legal Look do dia O look do colar Cara, isso daqui Coisa mais doida Que eu já vou fazer Na vida Dá tchau aí atrás Gente Estamos Descendo Eu não vou falar que a gente está chegando Porque está lá embaixo Mas estamos descendo Quase chegando Depois de tudo que subimos Está ótimo Curti Uhul Nem acredito Que a gente desceu Na verdade nem acredito Que a gente subiu Porque se tivessem me contado direito Que era esse o rolê Eu não ia Não ia Eu sou medrosa Mas É bonito, viu? Muito bonito Tem que ter fôlego Coisa que eu não tenho Tem que ter boas pernas Coisa que eu não tenho Roupas quentinhas Eu tinha E uma bota Que não escorrega na neve Eu também tinha O celo Não tinha Só ir segurando nos gravetos Nas árvores Nas árvores Olha Bigodinho congelado Do Tchesco O que é isso? Respiração Ou catota? Se você acha que é respiração Comente Respiração Se você acha que é catota Comente Catota Se você acha que o Tchesco é fofo Comente Tchesco é fofo É Comente Tchesco é fofo Não esquece de dar like neste vídeo E de assistir ao próximo Porque a viagem ainda não acabou Pique Estou com saudade Gente Sério Falem sobre Valeu Valeu Eu curti muito Eu achei bonito também Mas achei que Estava muito perigoso Era que estava ventando demais Tipo Me senti leve Como uma pena A merda foi pressa Nunca me senti tão leve Foi animal Pena que minha bota Estava escorregando Eu fiquei bem preocupada Durante o trajeto E não deu pra curtir tanto Fiquei preocupada Com a Luanda também Obviamente Vou Confessar Que eu Chorei Fiquei desesperada Porque eu Tenho muito medo De vento E Eu tenho uma resistência Muito ruim Não tenho fôlego Daí Deu um momento lá Que estava ventando muito E o vento empurrava Daí Deu um desesperozinho Assim É um jeito legal De ver a muralha Mas se você Pretende fazer esse passeio Aconselho Ter um preparo físico Ou pelo menos Um espírito aventureiro Porque Não é fichinha não Na Casinha da família Que recebeu a gente E levou pra conhecer A muralha Tá muito frio Tô dentro da casa Tô com Uma segunda pele Uma blusa de mão comprida Um moletom Um daqueles Casaco Profissa Da Norface Que tem o Baguio que não gela E mais um casaco Do céu por cima E agora é hora Da comidinha Mas ainda são Cinco horas da tarde Mas já falaram Que a gente tem que jantar Senão fica tarde Olha E tem um outro pessoal Hospedado aqui Eles vão jantar com a gente O frango de contigo Eu acho que eu não vou comer também Topu com macarrãozinho de alas Bem apimentado Ali é um franguinho Ali é Como se fosse uma vagem Com carne de porco E aqui batata frita E ali uma friturinha Ali atrás da cerveja Uma friturinha gostosa Levanta aí, Ju Fri tudo Muito bom A gente viu aqui Nas fotos Que tem que o Encontramos brasileiro aí Quer dizer Meio brasileiro Meio brasileiro O Livi é o quê? Aí a gente descobriu Que ela e ele Cozinharam na muralha Juntos E ele ensinou Ela a flubar Show de bola Após um voo De três horas e meia Voltamos para Hong Kong Esse é o último dia Aqui em Hong Kong Então Faço a chuva Faço a fria Faço a sol É o que sobrou, né? Luanda na Disney Eu tô muito feliz, gente Você não tem ideia Eu tava querendo muito Na Disney Assim, eu sei Que a Disney daqui De Hong Kong É bem menor Do que a de Orlando Mas É a Disney Yey Tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz